Graças a Deus, estamos muito felizes esta tarde, metade do projeto já está realizado, creio que Deus vai compensar e complementar esse objetivo, esse plano para adquirir a cadeirinha da Bíblia, tenho certeza que vai ser realizado esse sonho, esse objetivo. Vamos lá, vamos lá. Os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. É por isso que o impossível vai acontecer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe abraça. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe abraça. Eu sou pequeno e claro, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor do que eu sei. Deus vai cumprir os seus. O que lhe abraça. Ele vai cumprir os seus. O que lhe abraça. Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos Ele vai fazer o que me abraça Sou pequeno e vado, mas Ele é Deus Ele só faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos Ele vai fazer o que me abraça Sou pequeno e vado, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor de vocês Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer o impossível Eu em meu viver Acredito, sim 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 Que Deus vai fazer O impossível Eu em meu viver O impossível Eu em meu viver O meu Deus vai fazer O que me abraça Ele vai fazer o impossível de abrir Meu nome é Guaraque Dia 22 É isso Aproveitar o que vai dar 22 para ir pregando aqui Assembleia do Santo Assembleia de Deus Aqui em baixo Miseria Marcilina Estaremos aqui Cooperando com os irmãos com as irmãs Pregando e louvando aqui Assembleia de Deus Você é um nosso cumprimento especial Amém? Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus